Galera, eu preciso dar um aviso para vocês, então aqui no canal do Mosasauro vai ficar um tempinho sem vídeos, pois eu preciso dar atenção aos meus outros canais e principalmente os mais novos, como o Corvette C8BR, Ramp Total, Jurassic Toys e o meu novo canal, que é os dinossauros. Até parece loucura, mas eu criei esse canal, eu tô tendo um bando de canais aí, gente, e é gente, é que talvez eu esteja planejado, esses canais aí, tipo Jurassic Toys, os dinossauros, eu tô tentando, eu tô criando esses canais para separar as séries, para não ficar tudo no canal do Mosasauro, canal da Velocatoblue, E por que, gente, esses canais, o Jurassic Toys e os dinossauros, são canais específicos para as séries, as séries, o Jurassic Toys, que é a série Jurassic Toys e os dinossauros, que é da série Os Dinossauros. Mas aí, eu também vou criar mais um canal, que eu acho que, eu não sei se eu vou criar, mas a chance é muito grande, que é o Os Dinossauros são realistas, Que é para a série Jurassic Toys, não, cara, tô confundido, que é Os Dinossauros são realistas. É, e também eu tava pensando em um canal, que eu não sei se vai lançar, que é o Bala Giga, ou Giga Piromano, é um desses nomes aí, cara, só não sei se vai ser criado, mas, vamos ver se vai ser criado ou não, Que eu também, né, eu tô tendo um bando de canais aí, então, eu não sei se vai ser criado ou não, vamos esperar futuramente. Mas aí, gente, eu vou deixar o link no comentário fixado, o link do meu, desse canal que eu já criei, que eu não sei, sei lá o que, que é o Os Dinossauros. Eu vou deixar o link no comentário fixado, e se caso os comentários estiverem desativados, aí eu vou mandar na descrição, ok? E esse foi o aviso, mas, ó, não saem do canal, gente, façam ao contrário, se inscreve no meu canal, por favor, gente, não saem só porque eu vou ficar mais um tempinho sem vídeos, até que é bom, porque aí o canal descansa mais, né, é, que aí o canal descansa mais, aí eu vou ter, aí eu vou tá, aí eu vou ter que, é, porque eu, aí o canal vai descansar mais, E o canal da VeloSapta Blue, mano, já voltou como era antes, um canal que raramente postava vídeos, e eu acho que hoje vai voltar, hein, voltar isso com tudo. Só, não, mas não sei se vai ser 100% total, mas, mas eu já vou finalizando por aqui, esse foi o aviso, eu vou finalizando por aqui, até a próxima, e tchau, não saem do canal, tá, gente? Não saem do canal, gente, não saem do canal só porque eu vou, só porque o canal vai ficar mais um tempinho sem vídeos, por favor, gente, não saem, por favor, façam ao contrário, se inscreve no canal, gente, vão chegar no rumo a 800 inscritos, ok? Falou! Falou!